Bora chamar ele? Vambora rapaziada, chamar esse menor aí Moleque bom que eu já componho também de maior tempão E a hora de funk E esse a gente conheceu ele, sabe aonde? Tu lembra aonde a gente conheceu ele? Cara, eu conheci esse moleque lá no Brasachow, mano Não, a gente conheceu ele, sabe aonde? No aniversário do filho do Paulão, lá em Volta Redonda Lembra não que ele chegou de um nada A ele e o outro MC que... Foi o primeiro lá, foi o primeiro lá Aí ele ficou meio naquela, que pá, pensando que nós... Não, aqui não, aqui nossa meta é dinheiro e pereneca Lá em Volta Redonda, no dia de semana Vou te falar o dia de dia, 6 de junho Com o aniversário do mano lá, do filho do Paulão E ele brotou lá, junto com o menor do Chapo Aqui, ué, que é enciclopeia, esquece Se a camisinha estourada, sabe, né? Dá uma hora, recebeu Pra quem não tá ligado nele, tá aí Deixar um forte abraço lá pro Dave Alves Lá de Belo Horizonte, que é teu fã grandão Entendeu? Dave Alves é um amigo também Que luta pelo funk grandão Ajuda a roda de funk E é fã do Teves, tá ligado? É isso mesmo, rapaziada, a partir de agora É ele mesmo, MC Teves Bagulho gostosinho, valeu geral que tá dentro de casa Aqui é a roda de funk que tá fazendo um baile Caraca, eu soube as nossas aqui, né, mãe? Mas eu soube que o meu perfume é esse Ó que gel, ele que tem na mão mesmo Usa máscara, mas já tô de máscara já Eu sou muito feio, tô com essa máscara aqui Mas tamo junto, agradeceu a todo mundo Que tá vendo a gente aí dentro de casa Tá ligado? Todo mundo, calma, de Isabel, do Morro do Macaco Do Brasil, do Rio Pessoal de Camará, pessoal do São Carlos Todos os DJs, todos os MCs, tá ligado? DJ Buga Naquele pique, pra quem não tá ligado Eu tava de férias Uma férias meio forçadas, né, mano? Mas graças a Deus, papai do céu, honrou E tamo aí, graças a Deus Naquele pique Vamos começar um pouquinho diferente Também, saudade do papel Tá ligado? Que era o nosso irmãozão, MC também, artista E tamo junto, tá ligado, DJ Buga? É assim Amo muito a minha liberdade Eu aprendi com a dificuldade No sofrimento No sofrimento O guerreiro de verdade Não desisti Vendo a dificuldade Quando eu caí Foi Deus que me levantou Minha família Jamais me abandonou Venci Venci a luta Porque Deus, Ele é comigo Contigo também na caminhada Tava junto com os amigos Mas só que o mundo Ele dá voto o tempo inteiro Existem coisas que não cobram com dinheiro Manda real Com a maior sinceridade Nada importa Sem a minha liberdade Quando esse rap Com a maior satisfação O que eu falo É do fundo do coração Minha palavra Minha palavra São pura e verdadeira Não manda pra bela É bola a noite inteira Todo eu sabe Só Deus sabe Quanto que eu sofri Pra quê? Pra poder estar até aqui Pra chegar aqui E quando a bela Tive que pular Mantém cair Foi Deus que me Naquele pique Quando eu caí Foi Deus que me levantou Tá ligado? Você também que é um cara bom Que é responsa Isso é a dificuldade da vida Tá aí Mas graças a Deus Papai Deus Se abençoou A gente tá aqui Gente Cala a boca Tô aqui na live Da Roda de Funk Pra botar o couro Pra comer naquele pique Vamos compartilhar Manda o link aí Passa lá pelo Zap Passa pelo outro Vamos compartilhar Bagulho tá gostosão E vai ficar mais Naquele pique Gente Você que manda o Alexandre Ele passou aquela visão Aí você estava ligado Aí eu tava do outro lado Lá Agora eu tô aqui É teu sim, Alexandre Ela já namorou comigo Com o Bobô e com o Montão Esse filho não é minha tia, Alexandre É teu, Alexandre A camisinha estourou Se solta A camisinha estourou Nasceu o neném Esse filho não é meu Ela já namorou comigo Com o Bobô e com o Montão Esse filho não é meu Ela já namorou comigo Parecendo em Fusimão Esse filho não é meu Lá na treta Lá na treta Vai rolar Vai rolar Aquele pique Na live da roda de funk é baile Dentro da tua casa Tira o sofá Tira aquele sofá velho Que tá O sofá novo também Tira aquela cadeira Deixa tudo livre Pega sua geladinha Então pega sua água Seu suco Começa por botar Brotar no baile da live da roda de funk Foi na onda do Red Bull Com a boca recertada Rolei sua janela Não quis saber de nada Abri pra geladeira Encontrei suquinho de uva Já chamei no Antônio Agora vou chamar Até quatro banheiros Tensado e sofá Vai descer e vai gostar Mas elas vão se acabar Até quatro banheiros Tensado e sofá Pois vai gemer Vai gemer Vai chorar Treme 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 Tá ligado, Amazinho Tá ligado, Amorobuzinho Tá ligado, mano, Bobô Tá ligado, mano, Alexandre Bando PQD Tá ligado, mano, Orelha Toda rapaziada Que tá na produção Parnavinha solteira Com a calcinha de lã Se eu te pego Eu te escandava Se eu te espremo Eu te escraixo Ela senta no Fala que a Alexandre Mas nesse ritmo é maneiro Pode chamar, primo, irmão Convidamos as solteiras O tamborzão já tá tocando E zoa até de manhã Convidamos as novinhas Convidamos as mais velhas Convidamos até as coroas Fazer, fazer Mas nesse ritmo é maneiro E zoa até de manhã Convidamos o ano Para puto de bugar O bagulho é gostosinho Senarose ficou fenomenal A novinha eu falo Valeu pra novinha Gostou, então nós mandamos no tchau Vou te dar-lhe um pavo retão Tá maneiro interessante Porque aqui tá gostosinho Essa é a live da roda de funk Ritmo tá bom Eu falo a todo instante O bagulho tá doido Sequência de Pagô Funk Aquele Pagô Funk gostoso, Ruga Tá ligado? Que as meninas se amarra Tá ligado, Paz, aqui? Pra dançar agarradinho Sai! Que que é isso, amigas? Tá ligado, Bobô e Alexandre? O funk tá mais uma ação O swing é na moda Vá novinha solteira Toma chuva de Brincadeira de é bom Elas querem repetir Ela senta no talento Deixa a calça Que que é isso, rapaz? Brincadeira rola direto Aqui na live ligado Já vi o dinheiro na mão Tá na tua casa É um palha na tua casa Brincadeira rola direto Robô e Alexandre tá ligado Já vi o dinheiro na mão Dinheiro sumiu, vai! Isso aqui aprendi com o Bobô e com a Aliceta, hein? Você lembra, Paz? Aquele dia Começou naquela? Pé! Então Tarde de sol Mandamos peça a mina Pode mandar, Paz? Então se liga na parada Rolou brincadeirinha agora A brincadeira vem cá, vem cá, vem cá Tá ligado, Robô? Você vai lá no Caju, né? Na Mandela todo domingo, né? Lá no Seninha Lá vai tentar de novo De novo a nova Se liga no que eu falo Bagulho fica sério Na festa do São Paulo Bagulho é doido Vê se não se esquece Band já tá passando Com a camisa do Chelsea Certo? Bagulho é sério Só mais uma vez É tudo Enventrajado Fábio, caixa, olho a trem Porque na roda de funk Demorou, fica à vontade É o palha na tua casa No formato live Te dei um uísque Te mostrei um real DJ Booga manda pra ela Ela, 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 ela Calma Calma, 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 calma A nossa cara Cara no pau A nossa cara Tua cara no pau Certo? A gatinha gosta muito E a solteira passa mal O... Ela pra colher a cadeira Prima dela Tá ligado, DJ Booga? Gente Tô com uma música nova aí Também tá tocando a roupa Graças a Deus Tá ligado? E quarta-feira, né, filho? Quarta-feira nós vamos gravar o clipe Da Sadaí também Vai ficar gostosinho Tá ligado, Júlio? Bagulho gostosinho DJ Junior lá da Pro Tá ligado? DJ Junior da Pro Moleque bom, né, mano? DJ Junior da Pro Lançou a Sadaí Se ligou, valeu, DJ Junior Beijão pra você Pra toda a tua família Nesse pique Caraca Ah, ah, ah Ah, ah, ah DJ Junior lançou Fala pra mamãe que hoje vai dormir na miga Olha que mentira Vai atrás de... Ahn... Fala pra mamãe que hoje vai dormir na miga Olha que mentira Vai atrás de... Toma Toma Kika Toma Kika Toma Kika Toma Kika Toma Toma Grau Toma Novinha Sá safada Sá levada Tá tarada Então Toma Grau, toma, Kika, toma, grau, toma, Kika, toma, grau, toma, Kika, ela toma, grau, toma, por quê? Fala pra mamãe que hoje vai dormir na amiga, olha que mentira, vai atrás, fala pra mamãe que hoje vai dormir na amiga, olha que mentira, vai atrás e... Então toma, grau, toma, Kika, toma, grau, 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 toma, Kika, toma, grau, 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 grau Vai na treta, vai na treta Porque ela fala pra mamãe que hoje vai dormir na amiga Olha que mentira, vai atrás Fala pra mamãe que hoje vai dormir na amiga Olha que mentira, vai atrás Eu te avisei pra não beber Que quando bebe você surta Não tem vergonha na cara Falando que vira Não pode ver os amigos Que sua pepeca muda Gosta dos caras afados que te pegam e te mandam Mas tu surta, tu surta, tu surta, tu surta Sulta na roda de funk com o Manu que tá na luta Tu surta, tu surta, tu surta, tu surta Sulta na MC Terra Que ele pica, hein? Um abraço pra MC Melo B, que isso? Que ele pica Só catucadão, né? Tá ligado, moleque? Que ele pica gostosão, que a menina se amando Tá ligado? E do meu pro final, ela só ia onde o bobo tava Ela tava querendo brincadeirinha e brincadeirada Chegou na roda de funk, essa menina é mó levada O Deusão já não tava batendo Tava dando pescoçada Ela implorou Tava com sede Tava, 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 tava Carada da noite, tarada do dia, convidamos, vai solteir, vai fazer, fazer Ela vai pra frente, ela tamo não, ela vai pra trás, ela tamo não Ela vai pra frente, ela tamo não, tá ligado de boca assim E se as novinhas tão taradas, a nossa cara, a nossa cara no pau Se rebola um pouco, aaaah Já tá na nossa cara, a nossa cara, a nossa cara, a nossa cara, a nossa cara A nossa cara, a nossa cara, a nossa cara, a nossa cara Segura o bugar Se tu vê o Bobô dançando, se liga aí, dança a pão Olha, eu tô da rapaziada do Brasil, do Paraná, da Bahia, do Rio de Janeiro todinho Do mundo, de São Paulo, geral que tá vendo a gente Quem não tiver vendo a gente também, fala pra vovó, pra mamãe Mãe, mãe, sabe quem tá lá? Teves, quem tá lá? Bobô, Alexandre, Mazin, Rubuzinho, Orelha, VQD E tô, DJ Buga também, DJ Buga, DJ Buga Tá com aquela, também vários brabo Então tem que mandar Alexandre, o Bobô, tá maneiro e bom Você lembra que eu não mandei, sei lá, rapaz Caraca Na roda, na roda, na roda, na roda, na roda de funk Tá ligado, moleque assim Mas divulgar o sabãozinho, as navinhas dançam a pampa Na live, roda de funk Divulgaram o sabãozinho, as navinhas dançam a pampa Só eu até visse, por isso, por isso, por isso, Isabel, pampa Roto, Macaco Toda minha família Toda sua família também Tá ligado, moleque, assim Caraca 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 Se tu ver o BQD dançar no rubuzinho, manda pampar o marzinho, orelha e teves, tararampantimpa. Tá ligado, que pique é o quê? Tá ligado, moleque é assim? Pra tu botar presente de casa, gente. Você tá tarada, você tá tarada, eu vou é te dar. Você tá tarada, você tá tarada, eu vou é te dar. Então, a ADA, a ADA, te dá, toma. A ADA, a ADA vai sair, porque o bonde tá levado. Se ligar nessa parada, a ADA, a ADA vai sair. Então, a ADA, a ADA vai sair naquele. Tá ligado, que pique é bugado, vou mandar, hein? Caraca! Alexandre e o Bobô, que mandou eu divulgar. O bonde é enjoado. Com muita rapidez. Tira o bicho de cara. Tira, tia, tia. Então, por que relaxa esse corpinho? Quando tu pensa que não... Devagarinho. Sabe por, sabe por, sabe por, sabe por, sabe por, sabe por quê? Sai da frente, cai por meio geral. E agora tá passando é o bonde. E agora, e agora tá passando é o bonde. Porque o bonde é enjoado. O bonde é coisa louca. Você fica dentro da tua casa, sendo horosa. Escuta que eu digo, fica dentro de casa na quarentena e cante comigo. Se liga que o bagulho tá bom, sendo horosa a todo instante. Se você não tá ciente, essa é a live da rosa de funk. Se liga que o bagulho tá bom, preste atenção. E aí, vai isso não, vai isso não. Aí eu vou botar maldiceiro de novo. Naquele bicho, vai por outra. Pedalate, relax, pedalate. Alexandre, não para, quebra tudo, caralho. Um, dois, três, Alexandre. E o Alexandre, o mano, deve, na roda de funk a todo instante. A novinha é um gasta muito, a gautinha a todo instante. Se liga, o bagulho é louco. Sem horosa essa parada. Se liga que o bagulho tá bom. Tá na hora da embrazar e tô envolvendo, embrazando, embrazando, envolvendo, embrazando, 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 envolvendo. Foi, foi na onda do uísque, da cerveja e remédio. Eu mandei pra mulher. É, aui, aui, aui. Ah, aui, aui, aui. A menina gostou, novinha, assim. Aui, aui. Olha só, pra finalizar, gente. O bagulho é sério. Tamo aqui, calmo. Mostrando felicidade pra vocês, tranquilidade. Mas tá fazendo várias coisas no mundo aí, né, mano? Mas o Papai do Céu vai abençoar e honrar todo mundo aí. A gente como? Levando felicidade pra vocês. Falo pra vocês, fiquem em casa, gente. Usa álcool em gel. Só sai pra trabalhar. Só sai pra ir no mercado. Pra ir na farmácia. Fazer as coisas como? Necessidade de verdade. Entendeu? Não é necessidade no vaso, não, gente. É necessidade de verdade. Entendeu, gente? Mas tamo junto. Em nome do Senhor Jesus, isso tudo vai passar. Ô, gente, se guarda dentro de casa. Também tem muita gente que tá dando mais valor pro filho. Pra filha, pra família, pra vovó, pro vovô, pro cachorro, pro periquito, pro gato. Entendeu, gente? Mas é isso, gente. O bagulho é sério. O coronavírus tá aí. E junto a gente é mais forte. E vamos vencer eles. Vamos finalizar essa aqui. Eu implorei pra acabar. Eu quero ir pra rua. Já não tô aguentando ficar sem você. Porra nenhuma. Eu implorei pra acabar. Pensei, corona, embora. Pra tudo ficar. Tudo tranquilo, saíra. Vai ter que ir a deitar de bota. Eu implorei. Sai, corona, rala. Eu implorei pra acabar. Eu quero ir pra rua. Já não tô aguentando ficar sem fazer porra nenhuma. Eu implorei pra acabar. Pensei, corona, embora. Pra tudo ficar. Tudo tranquilo, saíra. Vai ter que ir a deitar. Aquele pique. Segure a gente, bugar. É muito gostosinho aqui, gente. A ciência é muito boa, maravilhosa. Vários artistas, como que tira a onda. Vários artistas que arrasam. Vários artistas que arrebentam. Entendeu, gente? Eu louco pra todas as comunidades do Rio de Janeiro, do Brasil, do mundo. E também pra todas as mesmas comunidades. Eu louco pra camarada também. Camará. Camará, Coreia. O pessoal lá. Sabe quem mandou a louco pra gente? Mandou pra cantar? Teves, canta aquela. Pra finalizar, bugar. Ela me ama, 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 ela me ama. Não tá me amando mais, não. Cotei as balas, tá girando dentro de casa. Minha machinha, ela me ama, vale? Você vem aí, namorado. Ela ama meu cordão, meu tremendo batidão. Ela quer o meu carrão, quer morar na minha mansão. O posto de gasolina, todo dia no salão. Quer gastar o meu dinheiro, quer fazer o seu cabelo? Essa mina só que sobe, só que anda de macão. Depois vai na manicure, minha do pão, minha da mão. Mas quando o dinheiro acabe, ela primeira rola. Rala, rala. Essa mina é mezena. Rala, rala. Vai tomando. Fala que isso. Rala, rala. Essa mina é aquele pico. Rala, rala. Segura de jeito com que eu finaliza. Olha só, amo todas as mulheres. Tá ligado? Todas as mulheres mesmo. Beijão pra todas elas. Todo mundo. Rio de Janeiro, a preta, a amarela, a verde, a azul, a loura, a ruiva, a amarela. Todo mundo. Valeu. A titi até a vovó. Beijão pra geral. Um beijão no coração. Então fica à vontade. Fica gostosinho. Curtindo essa live. Live maravilhosa. Sem neurose com os gudugos. Ela lá vê brava, tá parando, é todo mundo. Se liga, bagulha louco. Se liga, bagulha louco. Se liga, bagulha louco. Um beijão pro Alessandro. Outro beijo pro Bobô. Se liga, bagulha louco. Então pede essa visão. A gente se dá beijo no outro. Porque nós somos irmão. Se liga, bagulha louco. Quando eu digo, sanguando. Fica na tua casa. Quem vai tomar providência vai ser o Senhor Jesus. Beijão, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. O meu pai é um maluco por estar em casa. Saudão dos nossos. Vamos embora. O pau tá quebrando. Olha, um cheirosão aqui, ó.